Fãs eufóricos e muitos fotógrafos aguardavam a chegada da estrela americana Kim Kardashian e do marido, o rapper Kanye West, à Cidade Velha. O casal esteve em Jerusalém nesta segunda-feira para batizar a filha North, de 21 meses, na Catedral Armênia da Cidade Santa. Kim é descendente de armênios. A família permaneceu por cerca de 90 minutos na igreja. Em seguida, visitou a Basílica do Santo Sepulcro, erguida no local onde, segundo a tradição cristã, ocorreu a crucificação, sepultamento e ressurreição de Jesus. Os antepassados paternos da família Kardashian emigraram para os Estados Unidos para escapar dos massacres de 1915 a 1917.